Pode ficar, pode ficar, isso. Jorge e Sônia, primeira coisa, vocês sentados vão empurrar um pouquinho o chão com os pés, aproximando as costas da cadeira aqui atrás. Mas empurrando o chão, encosta mesmo na cadeira. Essa cadeira, ela é um pouquinho inclinada. A primeira coisa que vocês vão sentir é que a lombar fica mais próxima aqui do encosto. Agora, desencosta um pouquinho pra ficar com a coluna reta. A partir desse ponto, as mãos, eu sei que vocês estão com o microfone, vão colocar aqui ao lado da parte lateral da cadeira, e empurra a cadeira pra baixo pra sentir a cervical crescer em direção ao teto. Deixa eu pegar aqui, tá bom? Isso, cresce, crescendo, crescendo, empurrando. A cada vez que soltar o ar, empurra ainda mais a cadeira crescendo pro teto. Lá pra cima. Deixa os ombros baixos, o peito aberto. Estamos fazendo um pequeno trabalho de crescimento que vocês podem fazer no escritório e em casa, a mesma coisa. Agora, vamos aproveitar essa posição pra alongar e soltar um pouquinho. Com o braço direito, vocês vão segurar o lado da cadeira na esquerda e rodar a coluna pra trás. O outro braço pode vir atrás da cadeira e façam essa rotação sentindo a abertura dos espaços das vértebras lombares, dorsais. Pode ir cumprimentando o resto da malta que tá em casa no escritório. Agora, façam a mesma coisa no outro lado. Rapidamente. Virou. O outro lado, a mesma coisa pra vocês sentirem esse crescimento. Empurra a coluna pro teto ao mesmo tempo que roda a coluna. Fantástico. E agora, vamos voltar pro centro e deixar o corpo cair entre as pernas lá embaixo. Pode ser? Deixa só a coluna completamente solta justamente pra vocês fazerem em casa um trabalho de tração na coluna. Agora, vocês vão segurando um pouquinho nas pernas, mandar a barriga em direção à lombar. Como se quisesse separar o abdominal das pernas. E fica segurando pela perna. Manda a barriga pra cima, faz uma ligeira curva aqui fazendo um crescimento aqui na parte de trás da coluna, pra poder abrir o espaço ainda mais nessa região. Subimos devagarzinho pra cima. Isso. Agora, vocês estão durante um minuto no carro. Coloca o espelho retrovisor, pega nele e coloca ele um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. Isso. Empurra, tira as mãos do espelho. Empurra outra vez o chão pra crescer e conseguir olhar pra esse espelho ainda mais alto. É o truquezinho que vocês devem usar quando estão dirigindo o carro, pra coluna ficar mais direita. E depois é só a mão da brasa, não, com muita calma. Mas são pequenas dicas que as pessoas podem usar, tanto no escritório, tá dirigindo o carro aqui pra terminar, deixa eu ver agora. Não posso, não posso. Pode, pode, pode. Pode, tá com as mãos agora aqui à frente. Um pé está no acelerador e o outro está no chão ajudando o crescimento da coluna. Vamos até onde? Até Vigo ou até França? Pra algum lugar. Hoje vamos é com a nossa ginástica na nossa praça. Muito bem. Parabéns aqui aos dois. Muito bem. Ótimo. Obrigado, Diogo. Obrigado, Thiago. Vamos tirar as cadeiras. Ótimo. Obrigado, Diogo. Dicas que nós damos com a nossa ginástica na praça todos os dias. Agora é ginástica e cantar. Vocês sabem, nós temos aqui soltar os músculos e ossos. E vamos aproveitando pra cantar com grandes sucessos desse grupo chamado Fun. Vão ter que deixar os microfones porque agora é uma parte mais mexida. A música vai entrar. All the Pretty Girls on a Saturday Night. Pode ser? Estão todas elas aqui. Pois é. Vamos nessa? Mandando. Soltando. Vamos lá? All the Pretty Girls on the same thing. Caminha à frente. Quatro passos. Volta atrás. Dois palminhas. Vai à frente. Boa. Vocês em casa. A mesma coisa. Boa. Vamos lá. Mais uma vez. Essa é a última. Agora, toque duplo lateral aqui. Dois. O outro lado. Boa. Respira. É a parte cardiovascular. Um de cada. Um de cada. Olha. Empurra uma parede. Quatro. Três. Agora, eu quero um saltinho triplo. All the Pretty Girls on a Saturday Night. Quatro. Três. Agora, prepara aqui comigo. Olha. Lado a lado. Boa. Galera, preparados? Vamos lá, maninha. Comigo. À frente. Vem comigo. Um, dois, três. Vamos lá. Claudinha. Isabel. Alice. Vamos nessa. Outra vez. Boa. Aproveitando para trabalhar. Coração. Pulmões. Agora, step touch. Aquele movimentozinho aqui, ó. Pode bater palminha. Vamos lá. Grande. Mexendo com o corpo nessa segunda chuvanda. Mas está tudo com muita energia. Muito bem. Ótimo. Quatro. Três. Dois. Agora, o duplo lateral. Dois. O mesmo movimento que fizemos. É bem fácil de seguir. Agora, um de cada. Um. Um. Prepara para o salto triplo. Vem comigo. Boa. Maravilha. Ótimo. Lado a lado. Comigo. Jogando um pouquinho de basquete. Isso. Boa. Agora, eu quero ir aos anos 60. Pode ser, ó. Palma. Outro lado. Boa. Faz o twist. Essa banda tem muito a ver com os Beatles e os Rolling Stones. Voltando aos velhos tempos dos anos 60. Boa. Isso. Prepara agora. Lado. Fazendo agachamento. Assim combinamos. Aeróbica. Colocar a risada. Eu vou aqui com o Jorginho um pouquinho. Maravilha. Boa. Ótimo. Vamos mais um pouquinho agora. Duplo lateral. Vem comigo. Capricha. Vamos lá, Soninha. Isso. Movimentos bonitos. Dançadas e atletas. Um de cada. Oi. Oi. Um de cada. Maravilha. Vamos ficar aqui um pouquinho. Pode ser? Um grande sorriso para a nossa praça. Perfeito. Agora, prepara os anos 60. Pode ser? Não. Agora. Vem comigo. Boa. Outra vez. Muito bem. Faz o twist. Como é que é? Descendo e subindo. Agora, o salto triplo. Boa. Respira. Vou não precisar diminuir a intensidade. É só marchar. Lado a lado, Soninha. Vamos nessa? Boa. Aqui comigo. Com a Clarinha, com a Joana. Com o Dani. Boa. Isso. Vem à frente comigo. Outra vez atrás. All the pretty girls. Tem alguém cantando comigo? Como é que é? All the pretty girls. Eu quero ouvir vocês. Vai. All the pretty girls on a Saturday night. Maravilha. Muito bom. Gente, agora é hora de vocês pegarem cadeiras. Vamos trazer então o material. Vocês só têm que ter uma cadeira em casa. Muito bem. E um elástico. Elástico de roupa. Qualquer coisa que dê para esticar um pouco. Ou seja, nós aqui hoje vamos ter dois exemplos. Jorginho, vamos ter elásticos do ginásio. E alguns de nós aqui da figuração. A Liliana, Manuela, Tiago, a Nathalie, o Diogo e a Catarina. Vão ter elásticos de roupa para poder fazer os mesmos exercícios. Alguns de nós. Tem que dar um para o Jorginho. Vamos aqui pegar. Joana, vou deixar aqui com o Jorge também. Isso. Boa. Isso. E alguém passa aqui para a Joana, por favor. Isso. Clarinha também. Um para... Isso. Alguns de nós vamos fazer só com o peso do corpo. Vamos sentar. Jorginho e Sônia. Vira tua cadeira para cá, Sônia. Nessa direção um pouquinho, na lateral. Jorginho também já está nessa direção. Assim é mais fácil vocês seguirem. Gente, vocês em casa só têm que colocar o elástico debaixo dos pés com as pernas separadas. E vamos segurar em cada lado do elástico. Não precisa segurar na ponta, pode segurar um pouquinho mais para dentro. Prepara a canção Entrando, Fan Some Nights. É o hit que eles estão lançando essa semana, na praça e no MTV da Europa. E agora, vamos com um braço de cada vez, puxando, rente ao tronco. Deixa o tronco inclinado um pouquinho à frente, com o peito aberto, a barriguinha apertada e a cervical longa. Vamos com os dois braços ao mesmo tempo. Agora vai. Ótimo. O trabalho é feito pelo dorsal, puxando para trás, juntamente com o rombóides e deltóide posterior. Tira a erva da linha da terra. Lá para trás, na diagonal. Boa. Isso. Muito bem. Agora só o tronco vai fazer um movimento. Olhando para mim aqui. Sobe e desce em prancha. E eu quero que vocês agora comecem, pouco a pouco, a fazer um movimento também com os braços. Pode ser? Vamos lá. Tira a erva da linha da terra. Os cotovelos rente ao tronco. Muito bem. Ótimo. Agora, capricha aqui comigo. Um lado de cada vez. Puxa o cotovelo para fora. Deixa o tronco inclinado à frente. Se ficar difícil, faz só com o peso do corpo. Respira. Vamos lá, Tiaguinho, comigo. Boa. Perfeito. Vocês todos, de Viana do Castelo até o Algarve. Maravilha. Será que dá para ser os dois braços ao mesmo tempo? Vamos lá. Deixa aquela inclinação do tronco. Pode ser? Cotovelos dobrando para o lado. Jorginho, fica um pouquinho mais fácil. Ótimo. Trabalhando o rombóides e os deltóides posteriores. Ah, muito bom. Agora, dá uma descansadinha. Gente, eu quero quatro para dentro e quatro para fora. Pode ser? Vamos lá. Capricha, ó. Boa. Isso. Esse é mais o dorsal. Respirando. Vocês todos comigo no Parque Nascente Health Love. Me acompanhem. Vamos para fora agora. Pode ser? Cotovelos abrem para fora. É toda a parte postural do trabalho da região das costas. Mais uma vez por dentro. Pode ser? Tira a vandalinha da terra. Se cansar, faz só com o peso do corpo. Mais uma. Respira. E agora, por fora. Última vez. Muito bem. Os cotovelos dobram para fora. Mais dois. Ótimo. Agora, galera, vem um pequeno trabalho abdominal, que a gente vai levar as costas para trás e volta a prancha. Isso. Como se a barriga estivesse dando um golpe em direção à lombar. E será que dá para mexer o braço um pouquinho à frente? Agora pega mais na ponta, que é mais difícil. Isso. E solta o ar a cada vez que levar a barriga para dentro. Vamos fazer uma curvinha C. Quando vai atrás, Jorginho. Aqui para trás em curva. Boa. Perfeito. É curva e a prancha com lindo sorriso quando vem à frente. Muito bem. Agora, faz elevações laterais. Lado. Para terminar, o peito aberto, sobe os braços até a linha dos ombros. Mantenha o sorriso de orelha a orelha. Isso. Já sabem, vocês podem sempre moderar a intensidade. Muito bem. Mais um. Ótimo. Solta. Que delícia. Um aplauso para vocês. Soninho e Jorginho. Esse trabalho impecável é porque as pessoas podem estar em casa no escritório, dar uma pequena parada, pegar um elástico e... Exatamente. Como alguns tínhamos aqui hoje os elásticos. Fácil. Não precisa ser muito grande. O suficiente para vocês poderem trabalhar toda essa parte das costas. Fantástico. Agora, vocês sabem, depois de um trabalho cardio e do trabalho localizado, nós vamos ter que alongar. Muito bem. Então, é só subir e ficar atrás das vossas cadeiras. Vamos lá. De pé. Aí atrás. Pode deixar o material no chão. Respira. Outra vez. Hoje, homenagem é ao FAN. FAN significa alegria, diversão, que é o nosso tema da praça. Vamos lá. Alongando. Solta os ombros. All All Right. É o nome da canção. Fantástico. Isso. Vamos levar os braços aqui de lado. Puxa. Isso. Perfeito. O outro lado, mesma coisa. Isso. Alongando o dorsal. Agora, vamos abrir o peito, puxa o braço para trás. Só um pouquinho. Leva os braços à frente, arredonda as costas. Agora, vocês todos em casa, com o apoio da cadeira, leva os flexores para dentro. Quem tiver mais à vontade, vai subir com a perna atrás. E apoia na cadeira com o outro braço. Se der. Ótimo. O outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Encaixa a anca para dentro. E quem tiver mais à vontade, sobe a perna atrás, apoiando na cadeira. Boa. Perfeito. Ótimo. Agora, vamos passar para a frente da cadeira e sentar. Vamos. Bem na pontinha. Alonga uma perna e vai longe lá embaixo, em direção, para alongar toda a parte posterior. Jorginho, como é que estamos aí? Ótimo. Muito bem, Sônia. Vamos subir e fazer a mesma coisa do outro lado. A canção já está dizendo, está tudo bem conosco aqui na praça e vocês em casa. É só sentir toda a parte posterior, o tronco de frente para a perna. Isso. Ótimo. Sobe um pouquinho, deixa os joelhos dobrados e vai abaixar o tronco, puxando um pouquinho as pernas em direção ao tronco. É só sentir a parte interna das pernas a serem alongadas. Agora, deixa o tronco, mesmo solto lá embaixo. Sentindo todo o trabalho de tração axial na coluna. Respira. E muito devagar, apoia nos joelhos, sobe lá para cima. Boa. E vamos agora aqui em cima com o ombros. E preparar para rotações no pescoço. Vem por baixo, faz um círculo completo. Quando chegar lá embaixo, vai pelo outro lado. Mesma coisa. Ótimo. Outra vez pelo outro lado. Uma última vez pelo outro lado. Aqui no centro, mãos contra a cabeça. E vamos puxar agora, Jorginho, a cabeça para cima. E a cabeça vai fazer uma pequena pressão contra as mãos. Respirando. Isso. Sentindo a cervical crescer. Vamos aproximar o queixo do peito só para terminar esse alongamento. Soltando bem a parte cervical. Mais uma respiração completa. É só largar os braços, subir a cabeça, roda os ombros para trás. Três vezes. Mais duas. Uma última vez. E vocês estão mais do que preparados para uma fabulosa semana de trabalho. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Muito. Obrigada. 1, 2, 3...